Música Fala ai pessoal, tudo bem, tudo certo, tudo ótimo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rogue Playz E olha essa Diamante Spear que eu achei em uma dungeon, olha só que da hora, eu não sei o que carregar ela faz, mas faz alguma coisa, olha só Aqui ó, eu tô carregando, ó, tá vendo? Eu não sei o que que faz, provavelmente deve dar mais dano, mas olha só, eu ampliei a nossa redondeza aqui Deixa eu tirar isso aqui daqui, o que é isso aqui, Raul, que você me pergunta, isso aqui é uma forja galera, isso aqui é uma forja Isso aqui é o que eu vou usar pra fazer armas mais poderosas pra gente no futuro próximo E pra que que eu vou tá usando isso aqui agora nesse exato momento? Bom, vocês podem ver que eu tenho aqui 3 formas pra fazer uma picareta Forma Hulk? Como assim? Exatamente, eu peguei uma picareta, eu botei ela aqui e aí eu fui fazendo formas com alumínio derretido juntado com cópia, alguma coisa assim Eu não vou focar muito na explicação desse negócio aqui porque a gente vai perder muito tempo Mas o que eu quero falar pra vocês, o básico, é que a gente vai fazer uma coisa muito da hora desse episódio Que vai ser Epronator E olha só, a gente vai começar a fazer uma picareta de obsidia Vocês podem ver aqui que tem vários líquidos derretidos nessa forja Esse líquido aqui é o obsidia, esse aqui é o alumínio brass que faz as formas Esse aqui é o copper e esse aqui é o alumite, que é o alumínio derretido Se eu clicar aqui com o botão direito ele vai preencher a forminha aqui E tcharam, fez um graveto de ferramenta E olha só, se eu fizer isso aqui de novo Ele vai encher, tcharam, fez uma cabeça de uma ferramenta E agora, pra finalizar A junção da ferramenta Eu vou deixar aquele negócio ali mesmo Só pra mostrar pra vocês como isso aqui funciona Beleza, aqui é onde eu vou fabricar a ferramenta em si Então eu vou vir aqui, selecionar a picareta E botar graveto Cabeça E a junção E pronto Temos uma picareta de obsidia Olha só que coisa da hora E pra que você vai usar isso, Hawk? Bom, eu peguei algumas coisas Diamante é uma delas Eu já estava fazendo algumas coisas aqui Inclusive essa daqui é Juanita A picareta Tá? É a picareta Que eu batizei ela Como Juanita A picareta Então, já que Pra não ser injusto, né Vou batizar essa aqui também Juanita Calma aí Juanita Segunda Perfeito Olha só Essa aqui é a Juanita E essa aqui é a Juanita Segunda Cadê? Eu não batizei? Ué? Como assim? Não consigo batizar a Juanita? Ah, eu acho que eu tenho que modificar alguma coisa Bom A picareta tá crua, né? E você pode ver que essa picareta aqui é muito mais cabulosa Mas por quê? Porque se eu botar um minério aqui Ela se modifica Ah, eu tenho que modificar pra rebatizar ela E ela se modifica, cara Olha que bacana, né? E olha só Veja Ela antes tinha uma durabilidade de 71 Agora se eu botar um jabante Pá! Ela tem uma durabilidade de 571 E essas picaretas Elas na verdade nunca acabam, né? Acontece que Quando elas quebram Elas só ficam mais lerdas Mas você pode consertar elas aqui Clicando no iconezinho de reparar Que já tá Botando minério aqui E consertando ela de novo, né? Claro que agora eu não tenho minério E também nem usei essa picareta Arruinita segunda Pra fazer isso Bom, o que eu vou atrás agora? Eu vou atrás de obsidia Pra quê? Pra fazer o portal no nether Por quê? Por que ir pro nether agora? Porque o nether é um lugar legal Beleza que Voltei, galera Então Eu vou no Telefone tocou Sempre uma desgraça Telefone tocando Na sala de gravação Eu não sei porque eu falo com essa voz Sempre quando alguma coisa me irrita E agora eu tenho um grilo Aqui no meu quarto Um grilo Que bagulho é esse? Eu não sei o que é isso Não Ah, eu esqueci Uma cigarra Eu acho que é isso Esse bicho fica fazendo Parado Pra caraca E aí fica mexendo no saco E aí depois Eu não sei porque o Hulk É uma pessoa revoltada Mas beleza Caraca, aquilo eu tô fazendo Tô levando O Iron Pra morte Cara Tô maluco Você pode parar de cantar Por favor? Tá me atrapalhando aqui Eu espero que não esteja vazando O áudio do bicho cantando Senão eu vou ficar meio bolado Bom Enfim Qualquer coisa Finge que é do ambiente Tá? Finge Bom Vou deixar esse iron aqui em casa Eu peguei Eu minerei bastante coisas Podem ver Isso daqui eu achei E diamante eu achei também Bastante até E O que eu quero mesmo agora É fazer o obsidian Pra fazer o portal E pra que que eu vou fazer o portal? Pra conseguir Quartzo Por que Quartzo, Hulk? Você me pergunta É simples O diamante Ele tem a propriedade De quando ele se junta Na arma A arma ganha Uma maior durabilidade Por exemplo A Juanita segunda Quando teve o diamante Ela aumentou 500 Na durabilidade Certo? Certo Se eu fizer a mesma coisa Com Quartzo Ele aumenta a força Do ataque O que é muito bom Porque se eu fizer Uma espada Desse mesmo jeito Que eu fiz essa picareta E ficar botando Quartzo nela A força de ataque Da espada Vai ficar Muito boa Então É Vai ficar Uma coisa Bem Maravilhosa Bom O que eu vou fazer Aqui agora Esqueci de trazer Tocha Eu sou um idiota Deixa eu ver Se eu acho Um carvão Aqui E caraca Eu espero que Essa espira Aqui seja boa Até que é boa Tô vendo Iluminação Perfeito Só preciso fazer Essa água Juntar com essa Esse bagulho Aqui Ah Vou ter que fazer Um encanamento Aqui Você tá de zoeira Com a minha face Caraca Quanto zumbi Quanto zumbi Quanto zumbi Morre zumbi Zumbi O zumbi sem cabeça Assustador Mais assustador Que isso É um zumbi Caraca Quanto zumbi Meu Deus É muito Caraca Mano Caraca Mano Caraca Olha isso Tem um spawn De zumbi Aqui Não é possível Beleza Galera Voltei Aqui E eu sou um idiota Muito 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 Acentuado Por que Halk Você pergunta Por que Eu deixei Muda 95% Da gravação Que eu fiz Tá Porque eu tive Que atender O telefone E aí Eu botei O microfone No mudo E eu esqueci De tirar Depois Eu sou Um jegue Tá bom Mas Tudo bem Sem problemas Eu vou narrar Isso aqui Pra vocês Já que não tem como Eu fingir Que nada aconteceu E aí Eu tô fazendo Um portal Pro nether Que ficou Muito bacana Eu fiz Em cima da casa De um villager Porque eu sou Uma pessoa Muito desgraçada Entendeu Aí eu falo Mano Eu odeio esses vizinhos Deixa eu fazer Um portal Em cima da casa Deles Fazer o que Como eu sou Uma pessoa Mega Bom O que eu quis dizer É o seguinte Vocês aí Nesse momento Devem estar Vindo imagens Do que está Acontecendo No nether Está acontecendo Que a spawn Numa cidade Gigantesca Nene Uma cidade Grande Pra caramba Tá E Essa cidade Foi pelo Better Dungeons O que é o mesmo Mod daqueles piratas Ou seja Você deve já Ter imaginado O que aconteceu Confira os melhores Momentos É claro Sem o meu áudio Porque Mas imagine O meu sofrimento É claro Também Que é o mesmo Um Que é o mesmo Três Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A espada tá ali na PQP. Quebra. A espada tá ali na PQP. Plano A. O que que tem ali? A botinha e a espada de ouro. Ah, ok. Tô recuperando a minha vida. Eu vou vir aqui. Parece que tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui? Não, é Glowstone. Glowstone. Aê. Vem pra cá. E bota isso aqui. Aê. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Agora eu vou vazar disso aqui. Com uma velocidade. Como se eu nunca tinha corrido antes na minha vida. Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível. Porque esse lugar aqui é do diabo. Tá bom? Isso aqui não é de Deus não. Eu pensei que o barco era difícil. Não. Não, não. O barco é fichinha perto disso aqui. Esse zumbi pigma é 3 hit e te mata. Não importa se você tá com armadura de ferro. Se você tá com armadura de couro. Se você tá com armadura de diamante. Se você tá com armadura de Jesus. Ele mata com tudo. Tá? Ele mata com tudo. Caraca, de onde eu vim? Ah, foi dali. É verdade. Esqueci de fazer o caminho. Ai, caraca. Vamos lá. E eu descobri que esse martelo aqui é muito bom. Porque ele quebra em área. Ele quebra 3x3. Isso aqui é uma maravilha pra mim. Eu não sei se funciona com todos. Mas olha aí. Olha aí, rapaz. Não sabia disso não. Eu pensei que ele era uma arma na real. Mas agora o que eu tô vendo. Ele parece mais uma ferramenta do que uma arma. O que me deixou meio triste, né? Porque eu queria uma arma, não uma ferramenta. Mas tudo bem. Ok. Vou vazar daqui. Com alguns quartos. E olha só. Cara, mas na boa. Na moral. Essa cidade no Nether ficou muito show, véi. Quando tiver muito mais forte e melhor do que eu já tô. Eu tenho que passar aqui. Porque, cara, ficou muito show. Na real. Aí, ó. Eu não consigo quebrar isso aqui. De jeito nenhum. O cobalto. Eu tenho que fazer uma... Uma coisa... Uma picareta melhor que isso. Aliás, deixa eu pegar isso daqui, né? Que isso daqui nunca se sabe. Como é que eu vou pegar isso daqui? Vamos ver. Vamos analisar a situação. É... É meio difícil. Eu tô com medo de cair. Vocês não têm noção. Tá? Vocês não... Vocês não imaginam o medo que eu tô de cair. É sério. É... Vocês não conseguem ter essa noção. Do... Tão medroso que eu tô de cair disso aqui. Ah, vai. Dane-se. 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 Bota um bloquinho aqui. Um bloquinho aqui. Pronto. Sucesso. É... Não. Não é pra aqui. Ó. Pelo menos conseguimos mais staff do fogo. E... Já tá bom o suficiente. Vamos lá. Vamos vazar desse lugar. Vamos vazar desse lugar. Vamos vazar desse lugar. Aí, é nóis. A... Filha da... Kenga. Bota bloco nesse bagulho aqui todo, rapaz. Vamos lá. Aê. 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 É nóis. É nóis. Recuperei a maioria das coisas. Cheguei. Em causa. Cheguei. Eu cheguei. Que saudade que eu tava de um bicho fraco que nem esse aqui, rapaz. Que saudade. Caraca, maluco. Ó, já consegui mais 14 quartos. Ai, ai. Bom, galera. Esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Eu peço mil desculpas pelo erro que o Hulk cometeu de ter botado o microfone no mudo sem querer. E eu vou mostrar pra vocês aqui, eu ir cantando e encerrando o vídeo enquanto isso. Eu queria agradecer demais. Mas demais mesmo. É enorme quantidade de likes que eu tô recebendo no New Hawk... New Hawk Adventure. É, é isso aí. Ficou New Hawk Word na cabeça e eu esqueço. E, cara. Tá uma quantidade muito absurda de likes. E eu tenho que agradecer muito vocês por isso. Porque foi muito top. Esse vídeo talvez tenha ficado um pouco menos no arco do que o normal. Mas o simples motivo é porque é carnaval. E porque é carnaval, Haki, o que isso te atrapalha? Nada. Geralmente. Mas, como todo bom é nerd, eu tenho que fugir do carnaval. Porque carnaval, sei lá, eu não curto carnaval. E aí, eu vou viajar. Então, eu tive que gravar vários vídeos e afins. Mas, enfim. Bom, galera. Sinceramente, quero agradecer muito vocês pelo apoio que vocês estão dando. Que estão muito top. Se vocês quiserem continuar essa série, por favor, deixe o seu joinha aí. O seu comentário e o seu favorito. E, de preferência, o seu joinha e o seu comentário. Porque favorito não manda muita coisa. Mas comentário para me deixar feliz, cara. Comente para me deixar feliz. Porque, cara. Eu só tive alegrias até agora com essa série. Quando eu posto ela, tá? Porque quando eu vou gravar é uma desgraça, tá? Mas eu só tive alegrias com essa série. Então, eu quero agradecer muito vocês. Porque vocês me apoiaram demais. E eu estou olhando paranormalmente assim para vocês. Olha isso. Uh. Enfim. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo episódio do Hawking Gameplays. E... Tchau.